Olá pessoal do canal, hoje vamos fazer um bolo super gostoso, molhadinho, gelado, é um bolo de coco maravilhoso e esse bolo é bem simples de fazer, então eu vou colocar aqui na batedeira 3 ovos clara e gema, tamanho médio, junto com os ovos eu vou colocar uma xícara de 250 ml de açúcar refinado e agora vou bater até formar um creme. Pronto gente, já bati, deu em torno de uns 3 minutos para chegar nessa consistência aqui. Então gente, eu preciso dessa mistura numa consistência assim ó, bem cremosa e com açúcar bem diluído. Agora a gente só vai acrescentar os próximos ingredientes. Então eu vou colocar aqui junto 3 colheres de sopa de óleo, use o óleo aí da sua preferência, vou misturar, vou acrescentar 3 colheres de sopa de coco ralado, cheirinho do coco, gente, maravilhoso. Vou acrescentar aqui também meia xícara de 250 ml de leite em temperatura ambiente, ou seja, 125 ml. E agora, depois que você misturou bem aqui todos os ingredientes, você vai colocar a farinha de trigo. Peguei aqui uma peneirinha e vou colocar aqui uma xícara de 250 ml de farinha de trigo. Pronto, agora é só misturar com calma. Peguei o fuê que fica bem mais fácil para misturar a farinha. Já misturei bem a massa, então agora chegou a hora de colocar o fermento de bolo. Uma colher de sopa bem cheia de fermento. Agora eu misturo bem. Pronto, já misturei o fermento, agora a gente vai preparar a forma. Eu escolhi essa forma aqui, ela tem 23 aqui por 32 de comprimento. Se você não tiver uma forma desse tamanho, você pode usar uma forma redonda de bolo normal, tá? Então agora eu vou colocar essa massa aqui. Untei a forma com bem pouco óleo. Olha, gente, que massa linda. Você pode pré-aquecer o forno uns 10 minutinhos antes a 200 graus. Pronto, já coloquei a massa aí. Vamos dar uma batidinha para tirar o ar da massa. E agora vamos levar para assar forno 200 graus. Olha só, gente, acabei de tirar do forno. Levou 30 minutos a 200 graus. Agora eu vou deixar ele esfriar um pouquinho e a gente já vai continuar. Então, gente, a primeira coisa que eu vou fazer é furar todo esse bolo com o garfo para que a caldinha que eu vou fazer com leite condensado entre na massa e ele fique super molhadinho. Olha a fofura, gente, dessa massa. Então eu vou fazer isso em todo o bolo e já mostro para vocês. E agora a gente vai preparar a calda para regar o bolo. Eu vou colocar aqui nesse pratinho 3 colheres de sopa de leite condensado. Pronto. E agora com esse leite condensado eu vou colocar 125 ml de água ou meia xícara grande. Vou misturar bem. Você pode estar colocando mais leite condensado, tá? Eu fiz aqui como eu gosto. Agora eu pego a caldinha que eu fiz com uma colher e venho largando aqui, ó. Para deixar esse bolo bem molhadinho. Olha, ele está absorvendo todo o líquido porque a gente já furou ele com o garfo. Então eu vou fazer isso em todo o bolo. Pronto. Já reguei todo o bolo com a caldinha. Agora eu vou colocar o leite condensado que sobrou da caixinha todo aqui por cima. Claro que isso é opcional, é se você gosta. E agora, gente, depois do leite condensado eu venho com bastante coco ralado e coloco aqui por cima. Pronto. Já coloquei aí o coco e agora é só cortar essa delícia. Então, gente, já cortei todos os pedaços. Agora vamos retirar aqui o primeiro pedaço para ver como está. Está aqui essa delícia, olha. Olha isso, gente. Olha essa massa úmida e fofinha. Eu vou experimentar aqui e já falo. Meus amores, ficou maravilhoso. Super gostoso, olha isso. Desmancha de tão fofinho, úmido e gostoso. Olha essa delícia, gente. Então, está aí a dica de hoje. Bolinho úmido, fofinho e super gostoso. Um beijo e tchau, gente. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu ver aqui.